Dia 12 de junho, você sabe que é o dia dos namorados, né? Mas também é o dia mundial de combate à exploração do trabalho infantil. Que a gente pensa que isso não existe mais, mas tem bastante, né, Isildinha? Muito, muito. E eu trouxe a Isildinha, que é uma psicóloga que vai falar do trabalho que é feito para combater isso aqui no estado, Campo Grande, né? Bom dia. Bom dia, Isildinha. Como é que foi esse movimento? Porque dia 12 caiu no domingo. No domingo. Vocês fizeram na sexta. Na sexta-feira nós realizamos uma mobilização na Afonso Pena, né, com uma panfletagem juntamente com os nossos parceiros, né, as Secretarias de Saúde, Educação, o Consex, né, a SAS, para sensibilizar a população, né, junto aos trabalhadores, mesmo que empregam crianças, né, da importância, né, de estar se respeitando a infância enquanto meia criança ou adolescente, enquanto, né, seres em desenvolvimento, para erradicar o trabalho infantil. Bom, a gente, é muito comum a gente ver na imprensa, né, na mídia de uma forma geral, denúncias em carvoarias, fazendas, mas e na cidade também existe? Existe muito. Na realidade, Cidinho, o trabalho infantil, ele é de base histórica, né, vem de uma base histórica e sociocultural, porque muitos acreditam ainda que, eles naturalizam, né, o trabalho infantil, que a criança, estando no trabalho, ela fica livre, né, da criminalidade, livre, inclusive, auxilia até na formação moral dessa criança, mas é um erro, né, e esses paradigmas é que mantém a criança, muitas vezes, no trabalho, né, e você sabe que esses paradigmas se rompem a longo e a médio prazo. Então, a nossa luta contra o trabalho infantil, ela é constante e desafiante, representa mesmo um desafio social. Às vezes, a criança tá num trabalho que vai além, sabe, do que ela consegue fisicamente, ela é pequenininha, mirradinha e tem que fazer trabalhos pesados. Pesadíssimos. Então, compromete muito o desenvolvimento físico, emocional, porque priva a criança do brincar, do estudar, da convivência familiar e comunitária, né, e as consequências emocionais, em função dessa privação, ocorrem. Sem contar que a criança, ela fica longe da escola, né, ela é privada, além do convívio familiar, da ludicidade, né, ela leva, né, o trabalho infantil leva a criança a estar fora da escola. E, às vezes, corre riscos, né, de se machucar. Exatamente, porque ela não tem consciência pra avaliar os perigos, os riscos desse trabalho. É, bem difícil. Mas, acontece uma situação, às vezes, deve acontecer, ali a mãe é muito doente, ela não consegue trabalhar e ela põe aquela criança pra trabalhar, pra trazer o sustento pra casa. E aí? Bom, as causas do trabalho infantil, ela é assim, ela é multifatorial. São inúmeros os fatores que levam a criança ao trabalho infantil. Uma dessas causas é essa necessidade socioeconômica, além da manutenção desses mitos que eu já te falei, né, e essas causas relacionadas à que você citou, né, da necessidade econômica, na realidade, a família, ela tem que ser incluída, incluída em algum programa social. Essa universalização dos direitos da criança, em função desses programas sociais, ele é difundido e ele tem que ser difundido, né? E uma das causas que a gente detecta, né, é essa falta da universalização, dessa necessidade, né, e a manutenção desses mitos. E daí, pra encerrar, Zildinha, se você que tá aí me assistindo souber de alguém que tá empregando crianças, qual que é a atitude? Olha, é o Disque 100, né, é um telefone, né, é nacional e é só discar, né, é gratuito, né. Tem o sigilo garantido e tem as portas de entrada, né, do Conselho Tutelar, né, tem outras instâncias de denúncia, o SOS Criança, né, que podem ser denunciadas. E tem uma forma também de fazer um boicote, não compre de empresa que você sabe que emprega mão de obra infantil. Exatamente, porque a mão de obra infantil, ela acaba sendo barata, né, disciplinada, porque a criança é dócil, né, e aí resulta na exploração. Bom, não compre. Obrigada, Zildinha. Por nada, eu que agradeço. Agora a gente vai pro intervalo, mas não sai daí não, hein, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maiestilo.net www.maiestilo.net